Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, hoje é um vídeo muito especial, um vídeo dos Impalas, é rapaziada, um é da coleção do Velozes e Furiosos e o outro é uma marca, não é temático, vamos colocar assim, é uma coleção normal, nós vamos ver a diferença de um para o outro, vai ser um vídeo bem bacana, eu gosto bastante também de carros antigos, minha esposa então nem se fala, muitas vezes a gente vai para os encontros de carros antigos, se vocês procurarem no canal, vocês vão achar, tem até uns Impalas aí, nossa, muito bacana galera, que carro de época, é bonito ver, hoje claro, não serviria para o dia a dia, mas tem um carrinho desse para curtir no final de semana, né, vou pegar uma viagem, uma viagem, e pegar uma estrada bem gostosa aí, tranquila, num domingão, né, para dar uma volta, olha, deve ser gostoso, né, até viajei aqui pensando, nossa, deve ser muito legal, só que esses carros custam uma fortuna, né, hoje em dia você tem um carro desse daí, filho, restaurado, carros, hum, é um ponto de 100 mil para cima, né, 100 mil ainda está de graça, 100 mil para cima, meu, que absurdo, né, tem que ter muita grana, ai meu Deus, vai fazer o que, né, infelizmente são para poucos, então a gente só admira, só curte, ou, igual no nosso caso, assim, que a gente gosta, né, a gente tem a miniatura, porque quem tem miniatura de carros, é porque gosta muito de carros, né, isso é óbvio, né, galera, por isso que esse canal aqui eu coloquei apaixonados por miniaturas e carros, né, porque, na verdade, sempre teria que ser até ao contrário, né, a paixão vem do carro, e do carro vai para miniatura, é isso aí, obrigado a todos, sejam todos bem-vindos, obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos e comentários, galera, ajuda muito, isso aí vocês não tem noção, né, é, como faz, o canal desenvolver, e o YouTube mostra para outras pessoas, isso é muito bacana, então, quem for possível, ajuda aí, só dando um like e um comentário, vai estar ajudando demais o canal, e a gente vai melhorando aí as coisas, certo? Falar aí nisso, tomem cuidado com os comentários, galera, tem comentário, olha, eu não sei nem o que falar para vocês, eu tenho que tomar até cuidado do que eu falo, mas tá ruim, viu, você não pode comentar nada, que tudo é você bloqueado, tudo é discurso de ódio, olha, no Instagram, eu coloquei para um YouTuber bem famoso, que eu conheço ele, né, e eu coloquei lá, pô, achei o seu carro, hum, bloquearam minha mensagem na hora no Instagram, discurso de ódio, é, palavras ofensivas, meu Deus, aonde tem palavra ofensiva nisso daí? Achei o seu carro, falam para mim, pelo amor de Deus, galera, ô, pessoal aí, ó, que é administa, né, Instagram, YouTube, pô, gente, dá uma analisada direito nessas coisas aí, tem uma moça que escreveu para mim, é, é, como é que ela colocou? Faz um vídeo trocando as rodas, é, só isso que ela escreveu, hein, trocando as rodas, é, da Paraty para o Santana, por favor, já apareceu lá, que desrespeitou as diretrizes, já, tipo, ocultou a mensagem dela aí, ainda bem que, obrigado, YouTube, pelo menos o YouTube deixou responder ela, porque tem uns que não deixam nem responder, galera, acha que a gente não responde, que é mal educado? Meu, dá uma olhadinha aí, direitinho, porque, às vezes, o próprio YouTube ocultou a sua, sua, sua escrita, sua fala, né, o seu recado, sua mensagem, só para um detalhe bobo, agora, o que que a moça escreveu aí que tá errado? Será que é a roda, é uma palavra ofensiva? Eu não sei, gente, sabe, gente, ó, tá demais, galera, dá uma olhadinha aí, por favor, tem coisa que não tem nada a ver, é igual lá, escrevi, achei o seu carro, que palavra eu fiz, se fosse um carro que tivesse roubado e eu tô dizendo pro cara que eu achei o carro dele? Ah, ele não ia saber nunca porque o Instagram bloqueou tudo, como é que ele vai saber que eu achei o carro dele? Gente, pelo amor de Deus, né, o negócio tá demais, tem que saber o que que é e o que não é, né? Vamos dar uma atençãozinha a mais aí em relação a isso. Galera, fiquem com o vídeo, tchau, tchau, fui! Fiquem com o vídeo! Fiquem com o vídeo! Fiquem com o vídeo, tchau, tchau! E aí, meus queridos, estamos aí com os Impalas! Esse vermelho é temático, do Velozes Furiosos 8, do Tureto, tem vídeo dos dois no canal, tá, galera? Então não vou me aprofundar muito, mas pra ver as diferenças, né, ó, ele só abre as portas, tá, ó, só abre as portas. É uma pena, né, e é da Jada, o outro eu andei, eu andei olhando ali, mas não achei a marca dele não, né, não consegui enxergar, vamos ver se pelo vídeo aqui eu enxergo. Mas, ó, tem uns detalhinhos bacana, né, lá, ó, escrito Impala na lateral, né, mas assim, só abre as duas portas, não faz mais nada. Rebaixadinho, né, mas rodinha bacana. Mas, é só isso, galera, aqui em cima, ó, é plástico, tá, o resto é tudo ferro. Ah, desculpa, pelo menos o capô, ele abre. Olha lá, nossa, que motor, né, mas, olha lá, ó, pelo menos o capô, ele abre, pelo menos isto. Abre as portas e o capô, um capô, como alguns falam, né. Esse aqui, eu não descobri, ó, deixa eu mostrar aqui o fundo rapidinho pra vocês que eu não mostrei, ó. Olha, o Universal Studio, hein. E aqui tá escrito, ó, já dá. Essas miniaturas são da escala por 24, tá, meus queridos. Da escala 1 por 24, ó. Esse aqui, ó, também bem acabado. E é escrito aqui no escapamento. Ó, Chevrolet... De 1958 ou 56, né, não enxergo, tá, galera? Deixa eu ver se consigo dar uma melhorada. É 1958. Não sei se isso daqui é a marca dele. Não conheço. Ó, aqui já tá com as rodas originais de época, né. Lateral escrito em pala. Bem, né, ó. Bastante... É, como é que eu posso falar, nem adereços, vamos colocar assim, né. Tem bastante detalhes. Ó, os faróis, que legal. Tem vídeo desse aqui também no canal, tá, meus queridos. Esse aqui, olha, deixa eu... Já abre o porta-mala. Olha que bacana. Ah, não sei se esse aqui é o famoso rabo de peixe, né. Mas é um muito bonito, né. Saídas do escape de cada lado. Ó, já é bem mais detalhado, né. Conversível. Olha lá. Bacana. Abre as portas. Também da escala 1x24. Não tem nenhum aqui detalhe, que legal. E abre o capô. Já é bem mais detalhado esse aqui, né. Ó, o motor, se vocês olharem, ó. É mais elaborado, né. Bem mais elaborado. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse belo vídeo dos Impalas. Comente aí. Fale pra nós a história desses belos carros. Você viu aqui, ó. Esse que eu cheirou lá, tá bem legal, né. É isso aí, galera. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiu! 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 Tchau, tchau.